Galera, antes de assistir ao vídeo, queria convidar vocês a conhecerem o site Apenas Ofertas, tá? É um site que contém diversos produtos de qualidade, todos eles em promoção. É um site que tem frete grátis para todo o Brasil. Inclusive, você pode utilizar o meu cupom XDA2 nos produtos da linha Razer Red Dragon, inclusive nesse fone Bluetooth maravilhoso. E aí você vai ter 10% de desconto, tá bom? Link tá na descrição e no comentário fixado, valeu? Bora pro vídeo. Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand Chase Class no canal. E é um vídeo que eu adoro fazer, que é sobre vazamento, galera. Olha só, depois da mal-intenção que trouxe a Link de volta pro game, essa que aconteceu agora no dia 10 do 3, muita coisa entrou de arquivo e a galera já mexeu, já tá ciente do que é e tem bastante coisa pra anunciar pra vocês, tá bom? Mas antes, é claro, vou pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal. Pô, se você é fã de Grand Chase, meu amigo, você tem que estar inscrito, que toda hora eu tô trazendo coisa pra vocês aqui sobre o Classic, sobre o Mobile, enfim, sobre o Grand Chase como um todo, ok? Vamos lá! Antes de tudo, dois pontos principais. O primeiro é que eu não vou revelar quem é o responsável pelos vazamentos. O rapaz que começou a fazer isso, né? Que era o Tukmissi, que assumia como a pessoa que fazia os vazamentos, que publicava isso no Reddit. É um cara que tomou a punição da cor, que teve a conta banida, e foi por conta desse motivo. Então, as pessoas que estão fazendo vão ficar anônimas, ok? Agora, como é que você confere a veracidade disso? Bem, eu não posso publicar no vídeo, vou colocar na tela todas as imagens que eu vou detalhar aqui pra vocês. Vocês vão ter que entrar, por exemplo, no meu canal do Discord, que tá aqui com o link na descrição. Lá o pessoal colocou no chat, tem um chat só sobre vazamento. Lá você pode ir e conferir imagem por imagem pra comprovar a veracidade, ok? Então, vamos lá. São vários pontos, e eu tô muito feliz por isso. São vários pontos de coisas novas que tem aqui no game. Eu vou falar aqui do que eu acho mais simples, até o mais complexo, que a gente tem mais informações e que a gente tem menos informações, tá? Primeira coisa, eu já tinha citado isso da outra vez que tava vazando as paradas, né? Mas a gente tá tendo isso com mais intensidade agora, que é a tradução do jogo para o chinês, tá? A proposta aqui que a gente tá vendo é da qual que colocar mais uma linguagem no jogo, ou seja, o chinês, e isso vai expandir muito mais a proporção do servidor global. Obviamente, pra região da Ásia, todos os países que falam chinês vão ter facilidade em acessar o Grand Chase Classic, ok? Bem, tem uma informação de uma nova loja, tá? Chamada a loja do Brody. Brody é um personagem que já foi citado em algum momento da loja do Grand Chase. Ele é um mercador de Terra de Prata. A Amy e o Jim conhecem ele, tá? Inclusive, tem imagens relacionadas aos personagens ali, imagens de conceptos. E se eu não me engano, no mobile, tá? De acordo com a wiki do Grand Chase, eu não lembro muito bem, porque faz tempo que eu fiz a afinidade do Jim no mobile, lá na afinidade dele, se eu não me engano, na afinidade nível 4, você conhece aí um diálogo em que ele cita o Brody também, tá? Então, essa loja, a gente não sabe exatamente o que ela vai vender. No começo, eu achei que fosse uma loja pra você vender itens entre personagens, entre jogadores, né? Tipo um comércio, um mercado, o Duel Sword, eu achei que fosse isso. Pode ser que seja, não tem como descartar essa possibilidade, mas a galera que mexeu, imagina que isso tá relacionado a itens de venda exclusiva. São itens que vão ser vendidos sazonalmente ou para alguma finalidade, porque tem itens classificados como limitados, tá? Isso me lembra muito, por exemplo, aqueles mercadores que tem no Assassin's Creed, nos últimos que saíram aí, no Origins, no Odyssey e no Valhalla, tem mercadores que vendem itens limitados, que são itens que você consegue com moedas pagas, né? Talvez seja algo nesse sentido, tá bom? A gente também tem aqui toda uma remodelagem da Árvore de Talentos, tá? Na questão de visual, de detalhamento, de menus, tudo isso relacionado à Árvore de Talentos está sendo modificada, não só pelos menus, que obviamente já vazaram, mas como o nome do arquivo é Renew Skill Tree, ou seja, renovação da Árvore de Talentos. E dentro dessa renovação, a gente tem aqui uns botões destacados como Despertar Habilidade. Tem Despertar 1, Despertar 2, Despertar 3, Despertar 4. A gente não sabe se esse Despertar está relacionado às Skills Supremas ou habilidades que você, obviamente, como o nome diz, vai despertar no futuro, tá bom? A gente tem que dar uma olhada com calma, isso aqui não tem como averiguar agora, é puro achismo, dizer da onde que vem, mas que vai ter Despertar de Habilidade, isso já está confirmado, tá? Outro sistema que apareceu aqui é o chamado Soul Stone, ou Joia da Alma, Pedra da Alma, tá? Eu não estou falando de Vingadores, não estou falando da Manopla do Infinito, mas é um sistema que tem essa nomenclatura, tá? Um nome que adotaram para o sistema. Tem alguns círculos, tá? Parece que você vai inserir algumas pedras que devem ser para fortificar ainda mais os seus personagens, tá? O pessoal no Discord citou que poderia ser um novo formato para as runas, runas essas que já participaram do jogo lá na Season 2, acho que na Season 1 também tinha sistema de runas, mas eles podem retornar de uma nova forma, né? Outro pessoal também indicou, que eu acho que faz mais sentido, que seja algo semelhante às joias que você equipa no livro de mascotes, só que agora para o personagem, aplicando alguns efeitos inéditos, tá? E por último, mas não tão menos importante, foi descoberto que vai ter um eventinho aí, tá? Que vai trazer de volta o selamento de mascotes, ou seja, a mecânica que você vai utilizar para poder passar os mascotes de um personagem para o outro através do armazém, vai ter um evento relacionado a isso, um evento de troca de propriedade de itens gratuito, tá? Como vai funcionar o evento, de que maneira ele vai acontecer e quando, a gente não sabe. a gente sabe o que vai ter e qual é o menu que você vai poder fazer isso, tá? Então, resumindo, os itens que encontraram nos arquivos do jogo por hora são esses, tá? Pelo que me falaram, tem muita coisa lá, até ícone de missão inédita eu ouvi falar que tem, mas eu não tenho conhecimento de poder acessar isso, né? Se a galera for descobrindo, pode me mandar, que eu vou confirmar a veracidade e trazer em vídeos futuros, tá? Mas o que a galera já descobriu por hora está aqui. Não sabemos quando esse conteúdo vai entrar propriamente no jogo, não tem data específica, não sabemos a que ponto essas novidades estão finalizadas. Lembrando que, por exemplo, o sistema de Chase Level que a gente conferiu agora entrando no dia 10 de março já tinha sido vazado desde o ano passado, tá? Então, assim, pode ser que demore bastante para entrar no jogo ou não. A gente só pode aguardar e conferir agora as próximas manutenções. Principalmente a próxima do dia 30 de março agora quando relançar o Azim, tá bom? Então, vou ficar por aqui por hoje. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Mais uma vez, espero para vocês deixarem o like, usem os comentários para debater as possibilidades do futuro do Grand Chase e vamos nesse caminhar, tá bom? Até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. E aí E aí